Nos Estados Unidos, um motorista da Amazon foi demitido depois de uma imagem viralizar no TikTok. Uma mulher loira saindo pelos fundos do carro. E você não há dúvida de por que as encomendas demoram tanto para chegar. E tem que demitir mesmo! Tem que demitir! Quem pediu essa mulher loira deve estar chateadíssimo que não recebeu ainda. Ora, você pede uma mulher loira, a russa não chega. A Amazon falou que a demissão foi porque o comportamento do funcionário não reflete os altos padrões da companhia. Ele confundiu a Amazon com a Amazona. Vai ver, estava só dando uns besos. De qualquer forma, a carreira desse funcionário afundou tão rápido que ele já foi sondado para trabalhar no submarino. Vamos ver os destaques de hoje! Uma mulher foi presa porque descobriu que o padre estava tendo um caso com o marido a alta nos preços da cesta básica. Nós vamos falar da iniciativa de São Paulo para impedir que drones levem itens para os presos. E claro, o debate histórico de Lula e Sérgio Moro. O Diário Semanal começa agora! Sim, já estamos aqui! Hoje é um programa que nós vamos antecipar todo. Ninguém fez o que nós vamos fazer hoje, ó. Meu livro está à venda, tem um link aí embaixo. Vem assistir ao vivo. Essa plata é incrível aqui no Clube do Minhoca. Obrigado, Clube do Minhoca! Muito obrigado! Clica aí e seja sócio. Sem sócio não tem programa. A partir de R$ 7,90 tem boletim de política exclusivo por mês. E tem um monte de benefícios. Grupo secreto, ingresso para ver o espetáculo no teatro. Seja sócio! Vamos a um giro de notícias pelo Brasil! Em Catanduva, uma mulher foi presa por extorquir um padre. Depois de flagrar uma conversa erótica dele com o marido dela. Por isso que eu não me confesso via WhatsApp. Essa aí deu sorte que não tinha filhos. Quer dizer, porque a criança podia ficar traumatizada. Agora, tem que olhar essa conversa aí que ela fragou... Que ela olhou direito! Às vezes, é o padre pedindo para ajoelhar, era só penitência. Ela chegou a pedir R$ 20 mil e recebeu R$ 3 mil. Sim, ela pediu uma grana boa, mas como ela era padre, ela ficou satisfeita com um terço. O custo da cesta básica passou de R$ 700 em todo o país. Caramba, porque é a cesta básica, né? Eu tenho medo do preço da cesta fashion. E pensar que, até pouco tempo, a cesta mais difícil de conseguir era de 3 pontos. Não, agora é a básica mesmo. A partir de hoje, só quem ganha um salário mínimo e consegue comprar uma dessa é que pode usar a expressão CESTOU, porque conseguiu! Não? Foi meio triste essa piada, né? Olha onde a gente chegou! R$ 700 uma cesta! Você não compra mais do Pão de Açúcar, você compra da Louis Vuitton! São Paulo está usando uma nova arma para impedir que drones levem celulares e drogas para presídios. Um dispositivo que interrompe a comunicação entre o equipamento clandestino e o criminoso, chamado estilingue. 4 dessas moderníssimas armas anti-drones foram compradas pelo Estado e custaram quase 3 milhões de reais. Tem que pensar que era só liberar a pipa com cerol no pátio do presídio. Aí os próprios detentos iam cortar o drone na rabiola. Menos de R$ 10 de investimento já contribuiu com o lazer da população carcerária e com a justiça. Vocês sabem, agora a moda é podcast. A gente faz até aqui um quadro chamado mini podcast. E não sei se vocês sabem, é até uma curiosidade, podcast vem do grego falar mal de alguém. Por quê? Para gerar corte. Ai, geram corte, está falando mal. Mas já está dando um sinal de cansaço. A tendência agora é uma novidade. Duas pessoas falando ao mesmo tempo, uma não gostando da outra. A gente chama de debate. E a gente vai inaugurar essa rinha, quer dizer, essa conversa. E para anunciar esse esperadíssimo debate, ninguém menos do que William Bonner. Boa noite. E é com essas cores de Cuba que eu começo mais um debate. Boa noite. Bem-vindos ao debate do século. Você deve estar se perguntando ou estranhando o que eu, William Bonner, estou fazendo aqui na internet. Mas se depender do Bolsonaro cancelar a Globo, você vai se acostumar com isso rapidinho. O diário semanal antecipa a Netflix na continuação do jogo da Lula. Aqui estão Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro e ex-estrelinha do MBL. Do outro lado, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, ex-presidiário, ex-cachaceiro e agora marombeiro. Muito obrigado. Bem-vindo, candidato Lula. Primeira vez aqui. Muito obrigado, companheiro Bruno. Olha, eu acho muito engraçado. Porque de todos os personagens que poderia fazer, ele me chama para fazer o Lula. Uma sapatão fazendo um homem sem dedo. Nunca na história desse país. E você, Moro, que está sempre aqui no programa, você gostaria de falar alguma coisa antes da gente começar? Muito bem, Moro. Você pode aplaudir? Que discurso, não? Olha, está vindo forte esse homem. Perigoso. Ele está vindo um pouco prolixo, às vezes se estende demais. Olha, Moro, se você quiser, tem uma palestra maravilhosa de oratória que eu posso dar para você. Não, Lula. Por mim, você permanece em silêncio. Eu acho que você está muito solto. Eu estou solto? Sim. Segundo os meus advogados, eu estou 100% solto. E não com parcialidade, porque disso o Moro entende. O que é isso? Mentira. Você não está 100% solto. Sua língua continua presa. Mas o que é isso, gente? Espera aí. Mas o que é isso? Golpes baixos. Eu quero pensar em advogados. Já estamos antecipando a temperatura das próximas eleições. São golpes baixíssimos. São acusações muito sérias. A gente sabe que o Moro está aí com essa bandeira. Nem é candidato definitivo ainda, já tem essa bandeira contra a corrupção. Mas eu queria que vocês, então, falassem... Isso é um programa sério. Isso é um programa sério. Entendeu? Essa risada que entra é porque a gente tem uma interferência. A praça é nossa, às vezes. Eu queria que você falasse, Moro, do programa de governo. Fala do programa. Bom, o meu programa é o Zig Zag Arena. Porque eu estou em quarto lugar, atrás do Lula, Bolsonaro e até da Band. E o seu programa? Já o meu programa, companheiros. É o Vale-A-Pena-Peterinovo. Será que vai rolar essa reprise? Será? É uma boa reprise. O povo brasileiro está cansado de reprise. Seu programa é o Mensalão da Tarde. Você seria a Lagoa Azul da política. O que é isso? Você percebeu que o Moro está virando lentamente o Tronho da Lua? Eu não sei o que vai acontecer. Dá um pouco devagar. É... Lula, assim, vamos falar, o desgaste todo que aconteceu, tudo que veio à tona. Você não acha que ainda tem uma rejeição muito grande ao seu nome, a você? Rejei... Sabe, Bruno, eu estou pegando geral. Rejeição não está acontecendo, não. Já fui viúvo, depois casei com a dona Marisa. Agora eu estou pegando uma novinha. É só mete no P-Tinder. Companheiro, vamos baixar o P-Tinder. Vou botar no meu programa de governo. Calma, Mário Sérgio Cortella, calma. Você falou aí de três mulheres? Confessa. Sim, três mulheres. Então, Bruno, anota aí. Lula confessou o triplex. O que é isso? Já tem uma capa do podcast. Polêmica. Lula confessa tri... Tri. Olha, o presidente quer se defender. Eu vou dar esse direito a você. Programa democrático. Olha, Bruno, vou falar do triplex porque acho que Moro aqui viu um tripé, na verdade. Que isso? Você viu a minha foto lá no Ceará? Olha, perto de mim, viu? Eu já não sei com que sotaque que eu estou falando, mas a sua vara perto da minha é de pequenas causas. Me desculpa, viu, companheiro? Se bem que quem é preso conhece uns tripé também, né? Eu não sou o pau-mandado. Quem obedece tudo que o conde manda é o Haddad. Ê, peraí. Não vamos falar de terceiros que não estão aqui, entendeu? Imita o Haddad um pouco pra gente. Parabéns. Igualzinho. Ninguém nunca imitou tão bem. Vamos encerrar, então, esse debate. Acho que está muito acalorado. Não só porque está fazendo 40 graus aqui no Clube do Minhoca. Estamos suando, entendeu? Essa barba emprestada. Quanto vocês acham que o outro pode ter numa eventual eleição, se os dois nomes realmente forem confirmados? Eu acho que o Lula vai ficar só com um dedinho dos votos. E você, Lula? Olha, Moro. Eu acho que era melhor você virar garçom do que político. Porque como garçom, você garante pelo menos 10%. Olha, muito obrigado. Vamos encerrando esse debate de altíssimo nível. Espero que tenha rendido os cortes, deturpados pra todos os lados, entendeu? O canal do PT, Lula humilha Moro. Aí o canal do MBL, Moro humilha Lula. E assim, nós vamos fortalecendo a democracia. Beijo, monarque. Esse é o diário semanal. Muito obrigado, candidato. Volte mais, Lula, por favor. Olha, Cíntia Rosini, Rodrigo Vilela, o Cabeça. Se inscreve aqui no canal. O canal da Cíntia vai estar aqui, o canal do Rodrigo também. Se inscrevam no canal do Rodrigo. E sejam sócios a partir de R$ 7,90 por mês. Tem vários benefícios. Entre eles, a terceira via. Tchau, gente. Obrigado, até a próxima. Valeu, tchau. Foi muito bom. Mas foi bom. E aí